Olhares atentos à instrução para não perder um detalhe. Detalhes que podem salvar vidas em combate. As forças policiais de Paranavaí passaram por um curso de pré-atendimento hospitalar policial com aulas teóricas e práticas voltadas para o dia a dia policial. Participaram do curso agentes da polícia civil, militar, guarda municipal e também o corpo de bombeiros. O treinamento serviu para ensinar aos policiais as técnicas corretas no atendimento pré-hospitalar de um companheiro ferido em atividade. O curso aplicado no batalhão teve duração de 16 horas e reuniu integrantes de todas as forças policiais de Paranavaí. Tem grande valia, Rodrigo, que é um curso de atendimento pré-hospitalar policial. Ele for do convencional, do socorro de diante convencional, onde a ambulância vai demorar um determinado tempo para chegar até o local para fazer o atendimento do ferido, de situação de acidente, ou o próprio disparo de arma de fogo. Já as forças de segurança, tanto na esfera federal, estadual ou municipal, então o momento do trauma é imediato ali, né? Então vai ter que atuar imediatamente ali para combater, para após a cena estar limpa, as ameaças estejam incapacitadas, e se tiver por acaso algum policial ferido, ou ele mesmo, provavelmente está ferido, ele se autoatender daí. São dois dias de curso, o que eles aprenderam aqui nesse curso? Nesse curso aí, eles são 16 horas aulas, é uma instrução para capacitar os mesmos ali, a utilizar ali o tourniquete, para utilizar, tratando de saneamento macio, vai utilizar o tourniquete, vai utilizar a gaza de combate, para a parte assim de pneu motor, vai utilizar o selo de torcas, a parte de calor, então vai passar por diversas oficinas, para deixar ele capacitado, atuar, caso ele seja atingido por disparo de arma de fogo. Então, Rodrigo, hoje é um curso de grande valia para nós que trabalhamos na rua, estamos falando de vidas, salvar vidas, tanto nossa quanto de terceiros, num confronto, trabalhamos armados, esse curso para a Guarda Municipal, as Forças de Segurança Pública para a cidade é excelente, um instrutor de alto nível, e a gente só tem a agradecer, um pouco mais de conhecimento para a gente colocar em prática, e a gente está falando de vidas, vamos estar salvando vidas, tanto a nossa quanto de terceiros também. É importante se alientar, como você mesmo disse, que no combate, você sabendo lidar com essas situações, você se sai até melhor, né? Então, Rodrigo, tem questão de minutos ali, tem questão de minutos que a gente pode salvar uma vida, seguindo as instruções, certo, nosso instrutor aqui, já foi provado isso daí, que naquele momento ali, até chegar a situação médica, mais rápido possível, para você levar para o cidadão, para o médico, ele pode salvar uma vida, tanto do combatente, como de terceiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.